O lance é que nunca tá, e casar é uma rotina, porque namorando, você namorar, esse cara dá um tapa na bunda da moça, ela fala, ai que delicinha, você dá um tapa na bunda da tua esposa, meu amigo, taba tamaral te busca algemado na sua casa. Não bota nela!